Cara, pra começar, como é que vocês se conheceram? Que assim, com todo respeito, vocês parecem ser de gerações diferentes. Como é que vocês se conheceram? Pergunta que todo mundo faz. Fala comigo. Foi bem assim, eu sou de lá do Pernambuco, da mesma cidade, somos da mesma cidade. Eu vim morar em São Paulo aos 18, ia fazer 18. Voltei depois de 10 anos com aquele sonho que eu tinha de criança de ter uma chácara. Eu gosto do mato, natureza. E eu comprei um terreno lá, terreno bruto. Não era chácara, era apenas um terreno, loteamento que tinha lá. E precisava de alguém, contratar alguém, procurei alguém pra fazer a cerca. Na época não era murado. Cerca, arame farpado. E aí me indicaram ele, que ele trabalhava de avulso, né? Prestando serviço pra um, pra outro, enfim. E aí, enfim, contratei ele pra vir fazer a cerca. Veio, me enfiou a faca. É mesmo, Tiringa? É. Tem que ser assim. O cara veio de São Paulo, né? Cheio de dinheiro. Aí, pensando que ia ganhar vantagem lá. Acaba morar em beira de Laguí, perder pra caçote. O negócio tava maluco. Tá certo, essa porra mesmo. Ele literalmente me enfiou a faca. Mas, enfim. Contratei ele, fez a cerca lá. E aí eu via que eu gostei do estilo dele, o jeitão bruto. Lembrava meu avô. Isso que eu ia falar, lembra meu avô. O jeitão assim, tá ligado? É um bagulho que eu fico olhando esse caralho. Meu avô era um cara assim também. Exato, cara. E aí eu falei, pô, Tiringa, quer continuar trabalhando comigo aqui, não? Mas eu vou fazer o que aqui nessa porra? Desse jeito, né? Vou fazer o que aqui nessa porra? Falei, faz qualquer porra, mas faz. Mas, enfim, foi mais ou menos isso mesmo. Entendi. E aí eu contratei ele pra ficar cuidando. Tipo de um caseiro. Ficar cuidando. Não tinha casa, não tinha nada. E aí eu ia começar a fazer a obra e eu morava aqui em São Paulo. Então eu precisava de alguém lá. Enfim, contratei ele. Hoje deve ter aproximadamente... Ele mente um pouquinho, ele aumenta. Mente não. Falta com a verdade. Ou você já tá errado aí. Mas tem aproximadamente uns 15 anos que a gente tá trabalhando junto. É um tempão, hein, irmão? Casamento isso aí. Quase. Era melhor 15 de cadeia. Agora eu estaria sendo livre, ó. É. Os 15 de anos de cadeia você tava na lascada. Entendeu? Não aguentava, não? Ô, Márcio, tu é doido. Sabe o que é 15 de anos de cadeia? Mas eu vou te falar. O trabalho que já me deu, meu irmão. Mas as risadas compensam sobrando. É. É, é. A gente anda junto aí pra tudo que é lado hoje. Devido depois dessa brincadeira que a gente começou a fazer. Então a gente é mais ou menos assim. É risada todo dia, o dia todo. É todo dia. Só o dia todo. Tá bom. É? Parece uma vida feliz. Parece um tempo bom, um tempo tranquilo, né? Porra, esse cara, ele... Ô, Tiringa, tu... Tu curtiu aí ficar esses 15 anos com esse cara, cara? Enchendo teu saco aí? Porque, assim, tu não... Com todo respeito, tu não parece estar tentando fazer graça a porra nenhuma. Tu tá sendo Tiringa. Meu irmão, o seguinte é isso. Eu suportei pelo seguinte. Eu suportei. Porque ele vinha aqui pra São Paulo. Graças a Deus, passava seis meses, oito meses, dez meses. Sem pisar os pelas. Só eu só lá. Aí foi como eu atolerei. Mas quando dizia, ele chega amanhã, eu só faltava perder o juízo. E por que que tu aceitou trabalhar com ele, então? Não, porque aí, de qualquer maneira, é o seguinte. Eu já tava acostumado lá com o local e com os animais. Pensava, digo, rapaz, se eu sair daqui, ficava com dó dos bichinhos. Tu gosta de cuidar dos bichinhos? Eu acho bom. Principalmente cobra. Olha que peste de cobra. Eu não deixo uma peste, mato tudo. Acerto, né? É, eu quero. Cobra boa é cobra morta, mano. Então, mas o que me chama a atenção é que o Tiringa, ele não tá tentando ser engraçado. Ele é ele. Eu acho que a persona dele lembra muito os avós mesmo, tá ligado? É, exato, cara. Os caras te chamam de velho aí, sem parar, mano. Não, mas com todo respeito, com todo respeito. Pô, tu tá muito melhor que eu. Tu tem muito mais cabelo que eu, os cabelos tudo pretinhos, pô. Não, você já tá careca virando. Eu tô fundido, mano. Isso que ele põe esse cabelo. Não, eu fiz implante, mesmo assim, ainda tem aqui um vazio aqui, ó. Pra tu ver, pô. Tu tá inteirão, pô. E aí não adianta cuidar disso aí, não, porque você cuida dessa parte aí e o outro ficando branco. Pois é, não. Não tem jeito. Não tem jeito. Você não tem sangue de caboclo. Ah, esse, o macete é o sangue de caboclo pra ficar assim com pelo preto. É sangue de caboclo. É difícil ficar, tirar cabelo branco.